Ei, ei, vambora? Vamos, vamos. Chegamos, chegamos. Vocês descobriram já onde nós estamos? Galerinha, se não descobriu, vai descobrir já já. Vai descobrir já já. Já já, só pega aquela... Essa galera, olha. Ela não muda, ela não muda. Não muda o quê? Já tô aqui esperando ela já faz um milhão de anos. Mas olha lá. O que que nós vamos levar? Leva umas águas e aquela vóriga, né? Nossa, eu quero ver, neguinho, dar trabalho hoje. Os dois monstros. Eu quero ver. Dois monstros pra hoje, dois pra amanhã, já dá. Você toma quase puro, né? O copão aqui. Isso que passa mal. Copão da Stanley, coloca aí também o copão. E aí, pessoal? Descobriram já onde é? Gente, nós devíamos ter mostrado os lugares. Cerveja não vai adiantar levar, amor, porque não tem onde gelar. Vai tomar cerveja quando tá quente? E o gelo. O gelo? Tô, a cerveja com gelo? Você pegou água? Tem que pegar a água lá embaixo. Tem que pegar a água. E aí, amor? Hã? A gente devia ter mostrado os lugares que nós fomos pra resolver. Então. Pro pessoal ajudar a gente, né? Não deu, né? Vambora, galera. Vambora. Vambora que não deu. Já já. Vocês vão ver o lugar. Minha carteira. Coloca isso. Dá uma... Ah, leva ela, leva ela. Onde ela tá? Tá aí, ó. A mão aqui vai levar? Vai. Coloca esse cartão aqui, ó. Num lugar e esse outro ligado. Esse aqui é o de toalha. Presta atenção. Tira esse aqui. Guarda esse com nós que tá pegando. Coloca esse no lugar. Esse aqui? Isso. Coloca. Eu acho que esse não funciona. Não, senhor. Pode deixar aí. Pode? Pode. É porque ele tu abre. Não, pode colocar cartão junto com o cartão. Senão ele desmagnetiza. Por isso que eu tô tirando ele. Coloca ele aqui, ó. É isso. Coloca ele aí. Aí coloca aqui, ó. Deixa eu pegar meu nosso... Ó. Não parem, ó. Até aqui. Vambora, filho. Vambora. Vambora. Já vou abrindo aqui. Peguei tudo. Peguei tudo. E uma toalha. Leva uma toalha daquela ali pra nós. Gente, ela demora demais, galera. Ela demora muito. E ainda pegando toalha do hotel. Coloca aqui, ó. É, eu não gosto de toalha. Vamos? Vamos. Bora. Pegou tudo, né? Ah, eu acho que sim. Se não pegou, eu tô indo. Tem um cartão aí? Aqui. Que cartão? Um negocinho daí? Tá aqui. Você pegou o seu óculos? Ah, eu não coloco. O meu você esqueceu no carro. É sério? É. Mas não tem problema. Vambora. E o meu tá vazio. Quer pegar a chave do carro? Não, vambora. Certeza? Eu parei o carro aqui na frente. Tega a chave dele. Vamos levar. Eu tirei o carro. Vê se tá fechando, tá fechando? Tá fechando? Tá fechando? Tá fechando. Vambora. Tá parecendo um bacatão, ó. Cê, bacatão. Olha o bacatão aí. Olha o bacatão aí, galera. Tá fechando que tem dinheiro, meu amor. Hã? Tá fechando que tem dinheiro. Até parece que tem dinheiro. Olha lá. Olha lá. Aperta aí o negócio. Olha lá, galera. Ó. E aí? Já sabe? Já? Hã? Olha lá, olha lá. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, galera. Olha lá. Hã? Vocês me falam. Olha o estilo. Coloca no zero aí. Olha o estilo. Ainda bem, pessoal, que eu não tô com aquele probleminho, né? Ainda bem que cê emagreceu. Ainda bem que cê emagreceu, né? Olha lá, tá parecendo até os gominhos, ó. Tá. Cê é muito fofoqueira, garota. Eu. Não, depois pega. Olha lá. Ela vai socando tudo aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, Isabela, sabe o que que é? Pegar gelo. Vamos pegar um lugarzinho ali, ó. Acho que começou ainda a pingar. Abre esse guarda-solzinho aí, ó. Ó. Aí, galera. Aí aqui, ó. Pega esse guarda-solzinho aqui, ó. Aí, ó. Isso aí, galerinha, ó. Ó. Então, revelamos, né? Olímpia. Revelamos! Julhãozinho Olímpia. Gostaram? Gostaram, galerinha? Deixa o comentário de vocês aí, se gostaram, ó. É isso aí. Já, já a gente volta com mais... Ó. Eu quero dar uns mergulhos. Tá bom, eu acho que tá bom. Só vou arrumar aqui, ó. Arruma aí, certinho. E aí, galera? O que vocês me falam? Gostaram, gente? Deixa comentário aí pra nós de comida agora. Agora a gente quer saber comida. Quem conhece aqui, fala que é um lugar gostoso pra gente jantar. Tá aí.